Em 2014, o Seminário de Arte e Educação completa 24 edições. Neste ano, ele acontece de 6 a 8 de outubro em Montenegro. Nestes três dias serão abordadas as linguagens das artes visuais, da dança, da música e do teatro, além de aspectos gerais da educação. São três dias de estudos, que iniciam às 8h30 da manhã, e encerram às 11h da noite com a programação cultural. O pessoal aprende muito sobre arte. E acho que o mais interessante também é que temos essa discussão entre escola, escola de artes, ensino básico, nas áreas, no teatro, na dança, na música, nas artes visuais, na educação em geral. Então, tem essa costura de saberes que, muitas vezes, no meio acadêmico, ela é seccionada aqui no nosso seminário. A gente tem toda essa mescla de saberes das áreas. Acho que isso é muito importante. O seminário é composto por painéis, palestras, oficinas, apresentações de pesquisas, relatos de experiências docentes, exposições, pôsteres e programações culturais. Para a abertura oficial do evento, que aconteceu ontem, foi convidado o professor Gilberto Ickli para a apresentação do painel. Eu trabalhei na Fundarte durante 14 anos. Fui diretor da Fundarte numa gestão. E é um prazer enorme voltar sempre a Montenegro, participar do seminário de arte e educação. É um evento já clássico, super importante para a área no país. Um seminário que eu ajudei a organizar durante muitos anos. E eu vim para a conferência de abertura para falar um pouco do papel do professor pesquisador no ensino de arte. Pessoas de todo o Brasil vieram prestigiar o seminário. Cidades de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará, Espírito Santo e Rio de Janeiro estiveram representadas. As boas-vindas aos visitantes foi dada pelo prefeito de Montenegro. O 24º Seminário Nacional de Arte e Educação já demonstra algo consolidado a importância quando nós vimos aqui a participação de vários estados e várias cidades também do Rio Grande do Sul neste momento de conhecimento, de troca de experiência e aprendizado aqui. Para Montenegro e Cidades das Artes é muito significativo receber esse grande número de participantes que vêm de outros estados, de outras regiões do nosso estado para aprender e também contribuir nesse seminário. Pastas feitas com banners reciclados foram entregues para os inscritos na entrada do evento juntamente com a programação dos três dias de seminário. Eu achei algumas coisas interessantes, porque eu também sou professora de História então tem coisas aqui que estão relacionadas com arte e também envolvem história de alguma maneira. Então eu acho que vai ser bem rico levar isso aqui para o pessoal, compartilhar com o pessoal. Inclusive eu dava aula aqui na Fundarte de Teatro quando começou o primeiro seminário e desde então eu estou sempre participando do seminário e esse ano eu criei coragem e trouxe um relato de experiência. E aí 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 E aí